Esta é a segunda edição do evento que tem o objetivo de explicar a metodologia utilizada pelo Instituto Alcoa para aprovação de recursos para projetos comunitários e esclarecer as dúvidas, além de aproximar a comunidade da empresa. Na oportunidade, foi feita a entrega simbólica de cheques no valor de mais de R$ 224 mil. Gostaria de lembrar que nesse ano de 2017 foram realizados, aprovados 10 projetos junto às instituições de Poços, Andradas e Divino Holândia, totalizando mais 9 ações voluntárias, onde nós tivemos quase R$ 500 mil distribuídos para as nossas comunidades. Cinco instituições de Poços tiveram seus projetos aprovados pelo Instituto Alcoa. O Lar dos Velhinhos recebeu R$ 50 mil, a ADV recebeu R$ 30 mil e a ADFIP mais de R$ 84 mil. Através da parceria da Alcoa, nós conseguimos a implantação da ADFIP gráfica. Então, hoje a gente tem uma mini gráfica que funciona dentro da ADFIP, que possibilitou a questão da geração de renda para jovens que eram capacitados também dentro da ADFIP para o trabalho. Também garantiu uma questão de uma sustentabilidade dentro da instituição, já que todo o nosso material gráfico, que antes era terceirizado, hoje a gente consegue realizar, confeccionar esse material dentro dessa gráfica, dentro da instituição, e também prestar serviços a terceiros. Então, gerando também um recurso para a instituição, para a manutenção dos atendimentos. Quem foi contemplado também com R$ 30 mil, foi o Instituto Semear, formando talentos e transformando vidas. O Instituto Semear foi contemplado com a compra de instrumentos musicais, violino, viola caipira e flauta transversal. Então, com o apoio do Instituto Alcoa a esse projeto, nós vamos conseguir diversificar as atividades do Instituto Semear. Já tem coral, violão, balé e hip-hop, e agora mais as aulas com esses novos instrumentos.